Então é importante deixar salvo aí o site do governo de Portugal, olha diariamente, por quê? A partir do dia 30 de setembro, do dia 30 de outubro, desculpa, provavelmente atualizações vão ser feitas nesse site aqui avisando sobre a nova regulamentação ou sobre como vai ser feito aí o processo de aplicação para o visto. Foi divulgado agora no fim de setembro a data definitiva para que os novos vistos entrem em vigor aqui em Portugal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui, vou te avisar, né, sobre os cinco sites que você tem que ficar de olho para quando as notícias forem atualizadas, você sair na frente para fazer a aplicação para o seu visto. Então, depois da vinheta, eu vou te mostrar os cinco sites que tem que estar salvos aí na sua playlist para você olhar diariamente. Quando atualizar alguma coisa, vai ser em um desses cinco sites que eu vou falar depois da vinheta. Então, já já eu tô de volta. Eu quero buscar ver! Fala, família! Tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. No vídeo de hoje eu vou informar para você aqui os cinco sites que você tem que ficar de olho para quando atualizar as informações sobre os novos vistos em Portugal, seja o visto de procura de trabalho ou os vistos da Cplp, vai sair em um desses sites. Então, é importante você saber cada um deles, tá, para ficar de olho. Então, já foi informado aí, né, no final de setembro, aí no dia 30 de setembro aproximadamente ali, que no dia 30 de outubro os novos vistos estariam em vigor. Você poderia já iniciar o processo de aplicação. Só que com as informações que foram passadas ali na divulgação, né, da alteração da lei, em definitivo, né, da regulamentação, a gente ficou sabendo ali mais detalhadamente os processos que vão ser feitos para que esses novos vistos, eles sejam aplicados corretamente, entre em vigor, as pessoas consigam ali fazer com que eles andem de forma correta. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os cinco sites que você tem que salvar aí para ficar olhando diariamente, porque se atualizar alguma coisa, vai ser primeiro nesse site, vai ser informado nesse site. Então, é bom você ficar de olho. Mas, se está chegando de paraquedas, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago Assis, estamos à frente desse canal. Eu, juntamente com a minha querida esposa, Carol, nos últimos três anos, mais de 560 vídeos para vocês aí de puro conteúdo gratuito. Se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu like no vídeo. Lembra do nosso Instagram, arroba casal dos capé. Se inscreve lá também, segue a gente que tem story todo dia. Mas, vamos para a tela do computador para eu te mostrar aqui logo, logo, logo quais são esses cinco sites que você tem que salvar aí. Se bora! Bom, pessoal, aqui na tela do computador eu já estou com o site aberto aqui que nada mais é do que o site de Portugal, o site da República Portuguesa, tá? É uma dica que eu quero deixar para vocês, porque tudo relacionado de novidade a Portugal, ele vai chegar aqui primeiro nesse site, tá? O site nada mais é do que portugal.gov.pt. É bem parecido ali com o site institucional do Brasil também, né? Mas é portugal.gov.pt. Aqui a gente tem várias notícias, tá? Sobre vários itens aqui, sobre várias coisas que estão acontecendo, orçamento do Estado, né? Informações aí sobre justiça, sobre todas as áreas de Portugal. Tudo que é relacionado a Portugal vai aparecer aqui primeiro. Tanto quanto notícias sobre imigração, sobre acordos da CPLP, CPLP e etc. Então é importante deixar salvo aí o site do governo de Portugal. Olha diariamente, por quê? A partir do dia 30 de setembro, do dia 30 de outubro, desculpa, provavelmente atualizações vão ser feitas nesse site aqui, avisando sobre a nova regulamentação ou sobre como vai ser feito aí o processo de aplicação para o visto. Um outro site que eu queria deixar dica para você aqui, o vídeo vai ser bem rapidinho, tá? A proposta vai ser bem rapidinho. O outro site que eu quero deixar para você aqui é o visiteportugal.com. Esse site visiteportugal.com tem informações relacionadas a quase tudo sobre Portugal, principalmente eles focam muito nas informações sobre as regiões. Por que eu estou pedindo para você olhar esse site? Porque é um site turístico e para você que está vindo a Portugal, lógico que o visto é muito importante, mas no fim das contas, uma coisa muito importante é você conhecer as regiões de Portugal. E eu dei uma zapiada aqui nesse site visiteportugal.com e ele tem muitas informações sobre regiões muito específicas aqui de Portugal. Olha, Angra do Heroísmo, Algarve, Descobrir Sintra, Fátima, Óbido, Zaveiro e muito mais cidades aqui que você pode estar descobrindo e pesquisando qual a melhor opção de cidade para você morar. É muito importante. Muitas pessoas deixam isso aí, colocam como segundo, terceiro objetivo aí que é escolher a cidade cidade. É um dos principais fatores que vão determinar para que a sua ideia de planejamento, a sua ideia de mudança seja um sucesso ou não. Então, não diminua a importância de se escolher uma boa cidade aqui em Portugal. Muita gente chega perguntando, Pô, Tiago, qual a melhor cidade para encontrar trabalho? Qual a melhor cidade com custo de vida? Gente, isso é muito específico, tá? Não tem como eu dizer para você aqui qual a melhor cidade de Portugal para você encontrar trabalho. Eu, por exemplo, sempre faço uma brincadeira, né? Eu que moro aqui em Portugal. Se eu fosse português e chegasse para você, não sei, Maria, José, qual a melhor cidade do Brasil em relação a trabalho? Qual a melhor cidade que eu posso ir no Brasil que eu vou com certeza encontrar trabalho? Ou qual a melhor cidade para chegar e se adaptar? Gente, vocês não teriam essa resposta com exatidão, né? No caso aí, a resposta que vocês me dariam provavelmente seria a cidade ali próximo de onde você já conhece, de onde você já morou. É basicamente o que a gente faz. Sempre que as pessoas perguntam aqui quais as melhores cidades para trabalho, para chegar, se estabilizar e tal, a gente dá a indicação das cidades que nós moramos, que no caso, Caldas da Rainha, aqui na região oeste, Lourinhã, também na região oeste, e Torres Vedras, que é a cidade que a gente mora atualmente. Então é importante vocês terem noção disso, de que não tem resposta pronta para isso, tá? A gente tem que pesquisar. E esse site aqui, visiteportugal.com, é uma ótima opção de site, tá? O terceiro site, com certeza vocês vão identificar, é o próprio site do SEF. O SEF, para quem não sabe, é uma das polícias aqui de Portugal. O SEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É a polícia que cuida aqui dos estrangeiros e das fronteiras de Portugal. É praticamente a nossa polícia federal aí do Brasil, né? É bem comparado à nossa polícia federal que cuida aí das fronteiras e dos estrangeiros também e tal. Então, o SEF aqui, por mais que as pessoas não reconheçam isso, não saibam disso, mas é uma polícia. Tão polícia quanto o GNR, quanto o PSP, que são as outras polícias aqui de Portugal, alguma das outras, né? No caso aqui, o site do SEF, com certeza, vai ter alguma atualização relacionada aos novos vistos, quando eles já estiverem em vigor. Não necessariamente em relação ao visto de procura de trabalho, porque o visto de procura de trabalho vai passar por um outro órgão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ali, mas os vistos da CPLP provavelmente vai ter alguma coisa. O SEF aqui, o site do SEF, por exemplo, é onde temos aqui o Portal Sapa. Para você que não sabe, o Portal Sapa é o local aqui, né? Onde você se cadastra e faz o upload dos documentos quando você faz a manifestação de interesse pelo artigo 88 ou 89, tá? Então, aqui o Portal Sapa é justamente aqui no site do SEF. O site do SEF é sef.pt. Simples assim. S-E-F.pt. Simples. Fica de olho, olha aqui diariamente o site do SEF. Por quê? Quando tiver alguma atualização, provavelmente ali um pouco antes do dia 30 de outubro ali, deve ter alguma novidade aqui no site do SEF ou nesses outros sites que eu já falei para vocês. Então, você vai ser o primeiro a saber. Então, salva aí SEF.pt, beleza? O quarto e penúltimo site é o site, nada mais é do que da VFS Global. Para você que não conhece, a VFS Global, né? VFS Global.com é uma empresa que é contratada, né? Pelo governo de Portugal para poder gerenciar a aplicação dos vistos, né? Então, se você quiser tirar um visto para vir para Portugal, você vai ter que entrar em contato com a VFS Global, provavelmente aqui no site VFS.com, VFS Global.com, tá? Que é o site deles. Você vai... Eles são os intermediadores entre você e o visto para Portugal, tá? Então, você fala, ah, vou no consulado, ah, vou não sei o quê. É só entrar no site aqui da VFS Global que tem todas as informações para a aplicação dos vistos. Então, você que pretende vir com os vistos aí da CPLP e tal, provavelmente aqui na VFS Global vai ter alguma coisa dizendo. Tanto é que aqui atualmente, por exemplo, tem várias informações sobre os tipos de visto, visto Scheng, visto temporário, visto de residência. Então, vai ter aqui, provavelmente, um campinho aqui relacionado a visto de procura de trabalho ou alguma coisa assim chamando atenção, né? O visto CPLP, alguma coisa vai ter chamando atenção. Então, é importante você também salvar o site da VFS Global, tá bem? Que é a empresa que intermedia aí os vistos aqui para Portugal. E o último site não menos importante, e você pode até estranhar, mas é o site do IEFP.pt. O IEFP, eu já falei em outros vídeos sobre ele aqui, é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal. Se a gente for comparar com um órgão aí do Brasil, é como se fosse o CINE, que é aquele local onde você vai procurar as vagas de trabalho. O IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, é basicamente esse órgão que gere aí as ofertas de trabalho, né? Ele intermedia aí o trabalhador e as empresas, e as vagas de trabalho em algumas empresas. Por que que eu tô falando pra você ficar de olho aqui no site do IEFP? Porque uma novidade que a gente descobriu com a regulamentação ali dos vistos, os ovos vistos aqui pra Portugal, foi dito que, pro visto de procura de trabalho, o processo de tirada do visto, o processo de aquisição depois de uma residência, a partir do visto de procura de trabalho, você vai precisar fazer uma manifestação de interesse. Aí muita gente vai chegar e perguntar, pô, manifestação de interesse é a mesma do artigo 88 e artigo 89? Não, não tem nada a ver. São coisas diferentes. Receberam o mesmo nome, mas vão ser feitos em locais diferentes e geridos por órgãos diferentes. Como eu falei agora há pouco, a manifestação de interesse por artigo 88 e 89, que é contrato de trabalho ou recibos verdes, é feita no site do SEF, lá naquele cantinho do Sapa, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Agora, pro visto de procura de trabalho, vocês vão precisar acessar o site do IEFP, porque é o IEFP que vai gerenciar aí a questão. Ou seja, vai aproximar as pessoas que vão vir com o visto de procura de trabalho, tá ok? Com as vagas de trabalho. Porque as vagas de trabalho, as empresas aqui de Portugal, elas colocam à disposição do IEFP e o IEFP, ele faz esse gerenciamento aí, né? Essa oferta, olha, tem uma vaga de trabalho aqui e tal. Então, uma coisa bem interessante, que a gente deve fazer um vídeo um pouco mais elaborado depois, é que quando você chegar em Portugal, olha só que interessante, quando você chegar em Portugal, com o seu visto de procura de trabalho em mãos, você vai poder fazer a sua manifestação de interesse no IEFP e chegando no IEFP, você já vai ser direcionado para as vagas de trabalho na sua área de atuação. Ou seja, você chegar aqui em Portugal, o IEFP já vai falar, olha, você que é pedreiro, olha, tal empresa, tal empresa, tal empresa, estão precisando de pedreiro. Vai lá fazer uma entrevista e vê se você consegue. Basicamente, eu acho que essa aqui foi uma das melhores sacadas do governo português em relação ao visto de procura de trabalho. Fazer com que o IEFP gerencie essa parte, porque ele já tem know-how na área, eles já cuidam dessa coisa de oferta de trabalho e pessoas precisando de trabalho. Então, você que vai chegar com o visto de procura de trabalho, fica de olho aqui no site do IEFP, que provavelmente vai ter alguma atualização, ok? Então, basicamente, esses são os cinco sites, tá? Que eu mostrei para você, só fazendo a recapitulação. São os cinco sites que você tem que ficar de olho até o dia 30 de outubro, que provavelmente vai ter alguma atualização nesses sites, porque esses 30 dias é basicamente para que todos esses órgãos aqui, eles se ajeitem, né? Faça com que no dia 30 de outubro você possa aplicar o seu visto perfeitamente e de forma tranquila, tá bem? Então, a gente aguarda até o dia 30 de outubro, né? Na expectativa para que esses sites sejam atualizados. Então, fica de olho daí, que a gente fica de olho daqui e quando sair alguma informação nova, a gente traz para vocês aqui no canal do Casal Buscapé. Beleza, meu povo? Segue nosso Instagram, arroba Casal Buscapé e também se inscreve aqui no canal, né? Ativa as notificações, deixa o joinha aí, né? Deixa o like aí no vídeo para você receber aí as notificações e ficar sabed por dentro de todas as notícias atualizadas aqui de Portugal com o Casal Buscapé. Sempre, sempre, segunda, quarta e sexta, 10 horas de Portugal, 18 horas do Brasil, até mudar o horário aí de verão, né? Daqui a pouco, tá bem? Se liga aqui, se você ainda não comprou as passagem aérea, lembra, busca voos viagens. Primeiro link na descrição aqui é a nossa agência de viagens comprando passagem aérea com a gente. Você tem todo o acompanhamento do Casal Buscapé, tá? A gente vai fazer chamada de vídeo, vai te acompanhar, vai te pegar no colo praticamente até você chegar aqui em Portugal, tá? Então, primeiro link na descrição aqui buscavoosviagens.com.br faça sua apontação conosco e viaje com os melhores, beleza? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho